Música Olá as lindezas e hoje eu vim contar pra vocês como que foi a minha experiência usando essa pomada aqui que é uma pomada que inclusive eu comprei porque eu vi de outros vídeos no youtube que diz que ela clareia axilas, virilha, manchas na pele, melasmas né então eu comprei pra usar em mim e aí vou contar pra vocês tudo que eu achei alguns detalhes sobre ela e se você gosta desse tipo de vídeo já deixa aquele likezão bem gostoso do amor aqui pra Dresa e se você está chegando agora e ainda não conhece o canal, nunca me viu ou já conhece mas ainda não está inscrito já te convido a fazer parte aqui do canal Dresa e Issa é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e vem logo aqui fazer parte dessa família e aproveita já ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos que eu enviar então simbora lá minha gente, vamos saber o que eu achei dessa pomada aqui simbora! então amores, essa pomada aqui ela é a base de dipropionato de betametasona e diz que tem 0,5mg e mais o ácido salicílico que tem 30mg a minha tem essa embalagem verde, mas isso aí varia de laboratório pra laboratório o meu está aqui escrito que é laboratório delta eu acho e o nome dela é Bermossalic, mas aí é por causa de laboratório mesmo o que vale é os componentes dela, que tem que ser o dipropionato de betametasona com o ácido salicílico e aí referente ao preço, isso varia também de laboratório pra laboratório essa aqui eu paguei em torno de uns 22 a 24 reais, como sempre a Dresa nunca grave, depois não acha a notinha mas foi em torno disso, foi uns 22 a 24 reais e ela vem assim, bisnaga, ó, todas, né, independente do laboratório e é um gelzinho, gente, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês deixa eu focar, ó, tá vendo? é um gelzinho, transparente e esse tanto aqui que eu coloquei, vamos dizer, pra uma área da virilha é o mais que suficiente, ela não é uma pomada que você deva exagerar, ó ela é assim, transparente, você passa, rende bastante e fica desse jeito, ó, meio oleoso e transparente mesmo ela não tem cheiro, tá? não sinto o cheiro dela, assim, um cheiro muito, assim, imperceptível e aí o que é importante, gente, eu vou contar aqui o que eu achei, qual foi a minha experiência mas o mais indicado é que você vá a um dermatologista que vai passar aí uma pomada ou algum produto, né, específico e ela, inclusive, né, é um medicamento, né, não deixa de ser apesar de ser uma pomada, ela não deixa de ser um medicamento porque ela tem aqui na composição a betametasona, que é um corticoide então é importantíssimo, gente quem tem alergia de qualquer um desses componentes aqui não pode usar por isso que eu falo que é legal, né, sempre passar com o médico porque eu acho que os médicos nem indicam esse tipo de pomada aí pra essa função de clarear a pele e aí, inclusive, a função dela, ó eu até peguei a bula aqui pra ler pra vocês porque é sempre importante, né a gente dá uma bisoleada na bula eu sou dessas, minha gente e essa pomada aqui, ela é indicada pra alívio da inflamação e do prurido o que seja, coceira ou doenças crônicas da pele que correspondem ao tratamento com corticoides de uso local, tá, de uso tópico, ou seja, local e as doenças de pele que ela trata é a piscorise que é uma doença de descamação de pele acho que é assim que fala também é de dermatite atópica crônica dermatite de mãos, assim, pequenas bolhas nas palmas das mãos ou na planta dos pés dermatite também do couro cabeludo mas aí no couro cabeludo eu não usei isso daí só o médico mesmo pode passar, gente pelo amor de Deus, porque o couro cabeludo né, né, melhor não e também é indicado pra condições que apresentam ressecamento e espessamento importantes da pele e aí aqui embaixo, ó, que tá dizendo que é importante não pode colocar em mucosas nos olhos então é uma pomada que a gente tem que ter um cuidado pra usar sim, e eu comprei ela pra passar, foi na virilha mesmo, tá porque é uma região aí que estava aí me incomodando muito porque eu dei uma engordada e aí o atrito da pele, uma na outra, né das pernas, uma na outra, acaba infelizmente ocasionando isso, né porque aí as pernas ficou muito grossa, né mas enfim, abafa e então eu comprei ela pra essa função aí de clarear essa área e aproveitando, eu já tinha uma verruga aí nas minhas pernas aí há muito tempo que estava próxima aí da região já taquei ela em cima dessa verruga e acreditem, a bicha não cai ai, que benção isso e aí complementando aí o resultado dela ela realmente clareia gente, fiquei passada a bicha é boa pra isso apesar de não ser a função dela mas ela realmente funciona pra clarear porém, infelizmente, né, nem tudo é perfeito ela tem sim alguns pontos negativos que aconteceram comigo claro que isso sempre vai variar de pessoa pra pessoa pode ser que com alguém deu super certo com a outra já não deu tanto com a outra não clareou tanto isso varia, né gente porque cada um é cada um cada pele é uma pele, né é igual cabelo, né cada cabelo não cabelo que a Dressa traz sempre resenha de cabelo aqui e é dessa forma e não é diferente com pele aí pra explicar melhor isso pra vocês eu pego de novo a bula tá, que vem também com os efeitos colaterais que podem acontecer então de 0,1 a 1% pode ocasionar nas pessoas coceira, atrofia de pele olha isso, atrofia infecção de pele ou inflamação pequenas dilatações dos vasos sanguíneos ardor, né, que é arder manchas roxas inflamação do local onde nascem pelos e aí casos raros, né reações raras pode ocasionar estrias aumento de pelos erupções semelhantes a acne úlcera na pele urticária despegmentação da pele aumento da sensibilidade da pele queda de pelos pele seca pequenas bolhas vermelhidão irritação na pele então, gente aconteceu tudo isso aqui comigo claro que não Deus o livre, né são as contrasindicações que podem ocorrer com a utilização nas áreas no qual ela é apropriada então, como eu utilizei na virilha aquela região no qual traz aquele atrito ela deu sim, gente muita sensibilidade minha pele ficou vermelha e causou umas feridinhas sim devido ao atrito então, pra quem for usar nessa região tem que colocar calça e se for usar saia coloca aí um shortinho por baixo uma meia calça no qual vai proteger da pele ficar raspando porque senão machuca sim né, porque ela é uma pomada gente, ela é forte hein, vou dizer pra vocês ela é forte sim é como se você estivesse passando um ácido por isso que ela clareia né, que ela meio que descama né, traz aquela troca da pele e deixando a região mais clara depois então, a pele vai ficar muito sensível sim né, porque ela vai estar se regenerando e aí se você causar o atrito a bichinha não aguenta inclusive uma das contraindicações também são estrias que podem acontecer não aconteceu comigo tá gente mas ela traz essa sensibilidade que a pele fica muito fininha então pode arrebentar e a estria nada mais trata-se de pele arrebentada então é importante que você hidrate a pele também depois são efeitos colaterais raros mas entre aspas né, se você usar também em região errada pode ocasionar sim essa sensibilidade de causar sim feridas agora os demais sintomas que está dizendo aí né, de atrofia de pele de erupções semelhantes a acne né, aumento de pelos não, não aconteceu tá mas são sintomas que pode ocasionar tá então quem for comprar já fica ciente que isso daí varia de pessoa pra pessoa agora no rosto gente ela como eu disse é uma pomada forte então se for passar no rosto tem que ter muito cuidado eu vou passar sim já estou até passando aí faz uns 4 dias por isso que eu comprei outra pra passar numa região eu vou deixar passando aí o vídeo porque eu tô com a cara agora rebocada vocês não vão conseguir ver né e aí eu vou deixar passando ó vocês podem ver que nessa região aí abaixo da bochecha na mandíbula não sei como chama essa área aí me perdoem ela tá com uma região escurecida aí onde tá com essas duas inimigas junto aí no meio misturado e é sempre nessa área que sai espinhas em mim por isso que foi acumulado aí essa pele foi escurecendo de sair espinha adresa papo espremer e ocasionar mancha então eu vou passar nessa região e aí depois se vocês quiserem eu faço outro vídeo mostrando o resultado se clareou essa mancha aqui na minha pele ou levo lá no meu instagram pra vocês aí resumindo ela dá um resultado de clareamento na minha virilha deu e eu gostei muito 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 só que também não é milagre gente não foi eu passar ela numa semana e na outra já ter clareado eu senti essa diferença depois de um mês de uso então não é milagre também não ela clareia mas tem que ter paciência eu acho que é até um tempo bem curto comparado a muitas outras pomadas então ela é muito jóia só que também tem um lado né gente como eu expliquei que deu aí uns pontos negativos na minha utilização com ela e pra utilizar ela tem que estar com a pele sempre bem limpa tanto na área aí da virilha da axila qualquer área do rosto tem que limpar muito bem a pele passar de preferência à noite principalmente se for no rosto e no outro dia gente no rosto tem que lavar e depois passar protetor solar isso é importantíssimo porque senão dá um efeito rebote aí e aí a mancha vai piorar mas é uma pomada que eu não posso negar que deu resultado sim bem legal pra clarear a virilha lembrando aí que claro né é sempre importante que você procure o seu dermatologista aqui é somente a minha experiência que eu tô contando pra vocês mas a realidade da vida né a gente nem sempre tem essa opção de ir num dermatologista de pagar um dermatologista porque quando é algo estético os médicos né públicos eles nem querem atender e não adianta né gente a realidade que a gente acaba mesmo clicando lá nos vídeos do youtube procurando outra alternativa e aí por isso que eu vim contar pra vocês a minha experiência vou deixando aqui meu tchau não esquece de deixar meu lequezinho no amor e se inscrever aqui embaixo se não é inscrito ainda tá bom amores um beijão um beijo gigante no coração de cada um fica com Deus e até o próximo vídeo tchau